Eu gosto assim Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas todo o seu querer E quando o amor tem sabor de fruta Cole em tua boca a manga madura E a tua mão em fogo Acende teu corpo Tira tua roupa procurando a flor Ai amor Da manga rosa eu quero o gosto e o suco Melão maduro, sapo e tijuá Jabuticaba, teu óleo anotu Beijo travoso e um burro caixá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uro sul Linda morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Onde desce tu tá? Morena Tropicana Eu quero ter sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana E ai, 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 ai Ai, 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 ai